Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Sem grau da barra da tradição Eu sou vermelho e preto Eu sou paixão Pelos cantos do Brasil Nosso grito já se ouviu Eu sou um nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Ô meu Grito! Vitória! 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 Ô vitória!